Tudo bem, Maria Helena? Espero que sim. Estou morrendo de saudade de você. E aí, tá fazendo as atividades? Tá assistindo os vídeos? Espero que sim, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Pede pra mamãe, pro papai me ligar, me mandar uma mensagem, ok? Então, vamos pra mais uma semana de estudos. Essa semana, que vai do dia 22 a 26 de junho de 2020, tá? Durante essa semana, nós vamos trabalhar atividades culturais de festa junina. Infelizmente, esse ano não poderemos fazer a nossa tradicional festa junina, Mas, não deixaremos de trabalhar as atividades que estamos acostumados a trabalhar todo mês de junho. Culturalmente, já que a festa junina é uma das maiores festas de cultura do nosso país, ficando atrás só do carnaval. Então, a primeira atividade é assistir um vídeo, que eu deixei separado pra você, sobre a festa junina. É uma musiquinha, o Arraiá do Bento. Então, a mamãe vai colocar pra você no celular, e você vai assistir Arraiá do Bento, olha. Ok? A primeira atividade da semana, que você vai fazer logo na segunda-feira, depois de assistir, é uma atividade para encontrar os pares. Você já está acostumada a fazer, Maria Helena? Então, com a ajuda da mamãe, vai recortar, ó, vai recortar os quadradinhos, e vai espalhar em cima da mesa, e você vai encontrar os desenhos iguais, os pares, tá? E vai colar no caderno do Aê, ok? A segunda atividade, da terça-feira, nós vamos fazer o balão. O balão que também representa a festa junina. Então, o que você vai fazer no balão? Também com a ajuda da mamãe, você vai passar o lapizinho por cima do pontilhado, pode ser também molha um pouquinho na tinta guache, o dedinho da Maria Helena, da cor que ela quiser, e passa em cima do pontilhado para formar o balão. E depois disso, colar papel colorido. Vai picando os pedacinhos e vai colando para enfeitar o balão da festa junina. A terceira atividade, na quarta-feira, nós vamos pintar a fogueira. A fogueira que é muito importante na festa junina, né Maria? Então, olha aí, ó, a fogueira. Então, primeiro você vai pintar com guache, a fogueira vermelho, amarelo, pinta bem bonito. E eu vou enviar para você palito de sorvete para colar aqui embaixo para fazer de conta que é a madeira da fogueira, ok? Na quinta-feira, nós vamos trabalhar com o milho. Hum, que delícia! O milho também que é uma das comidas típicas de festa junina, né? Então, o milho, o que nós vamos fazer? Nós vamos pintar o milho, ó. Pega o giz de cera, deixa a Maria pintar livremente, do jeitinho que ela conseguir. Depois, a mamãe vai usar a tesoura para recortar em cima das linhas, olha. Então, vão ficar quatro partes e a Maria Helena vai montar o quebra-cabeça do milho colando no caderninho do Aê também, ok? E a última atividade da semana é a bandeirinha de festa junina que nós vamos colorir livremente do jeito que a aluna preferir. Então, pode liberar lápis de cor, giz de cera ou até mesmo tinta e faz um colorido bem bonito na bandeirinha da festa junina, ok? Então, essas foram as atividades da semana sobre festa junina. Qualquer coisa, estou à disposição para qualquer dúvida. Espero que goste e que faça e não esqueça de me mandar fotos para eu arquivar aqui no meu celular. Até a próxima semana. Um beijo!